Nós amamos o sol, aqui ainda tá quente, ele tá terminando agora o sol. Ih, não tá dando nem pro Tonho ver lá a estrada. O sol tá lindo. Terminando agora. Quando chegar em casa, meus amores, eu vou mostrar pra vocês a economia que eu fiz nas minhas compras. Fiz uma economia na feira. Três quitandas, uma colada do lado da outra, né? Aí, uma coisa tava barata e a outra não tava. Aí, eu fui na outra. Eu devo ter gastado aí, a primeira compra foi 5,40 e pouco centavos. Não, a primeira compra, Tonho. A segunda compra foi 11... Foi 11 e pouquinho. 11 e pouquinho. 11 e pouquinho. Eu não gastei com essas coisas todas. Eu vou fazer as contas ali. Eu sei que eu gastei pouco. Nem que eu gastei pouco. Eu fui inteligente, né? Meu amor, eu peguei quatro quitandas coladas uma na outra praticamente. Aí, fica aquela disputa. Só que aí eu não compro tudo no mesmo lugar. Eu vou aqui. Em todas elas eu fui. O tomate... Agora o tomate tá começando a baixar. O tomate tava... Três e pouco. Eu achei o tomate a 2,99. O tomate agora começou a baixar o preço. Aí, depois eu fui. Eu adoro comprar esses alhos desbuliados, não tem? Que não fica agarrado na cabeça. O alho, eu adoro. E ele... E a impressão que eu tenho é que ele não pesa aquele miolinho de dentro. Então, é mais vantagem. E os dentinhos já tudo solto, maiorzinho. Aí, comprei. Eu tava desbuliado lá. Comprei aquele alho. Comprei abacaxi por 90 centavos cada um. 99 centavos, um real. Cada um. Comprei dois. A pocã, que a gente tá acostumado a comprar 1,99. Achei a 1,49. Tudo ali, perto ali. Um atrás do outro. Aipim. Eu não comprei porque é um troço que a gente até come pouco. O aipim enche muito. É uma coisa que eu não tenho costume de tá fritando muito, de fazendo muito. É aipim. Ó, já chegamos em casa. E batata. Consegui achar batata inglesa? É claro que a batata é menor, né? Fala, doutor. Consegui achar batata inglesa por 99 centavos. Aí a batata maiorzinha, um bocadinho, tava 1,99. 2,99. Aí eu consegui achar por 99. Comprei batata, cenoura, achei por 1,99. A batata na maioria. A batata na maioria dos lugares. Tá... Tá... Meu Deus, eu tava falando um negócio. Aí o homem derrompeu ali. Eu já esqueci que é o que eu tava falando com vocês. Aí o Tonho passou ali conversando com o rapaz, com o porteiro. O porteiro perguntando um negócio. Minha mente foi pra outro lugar. Cenoura sempre 3 e pouco. Tem um pouco que a gente não acha cenoura em conta. Achei cenoura 1,99. Até limão branco, gente, que costuma ser caro. O limão hoje tinha 1,99 na rua. Comprei maçã. Um tempão que a maçã tá cara. A maçã fujica é uma delícia. Ela é molhadinha. A maçã fujica, achei a 2,99. Só não comprei uva. A uva sem caroço também tava barata. Uva sem caroço. A bandeja pro 2,99 não tá barata. Quem gosta de uva? Quem gosta de fazer bombom com uva? Comprei não. Não gosto muito de uva. Mas comprei pucã que tava 1,49. Comprei banana. Sabe quanto eu achei a banana prata? A banana prata tava 99 centavos. Já comprei até meia verde. Que daí a pouco, aí não fica, come tudo de uma vez só. Não fica aquela começão de banana. Aí, enquanto uma tá madura, você tá comendo? Porque tem umas meia dúzia de banana já na fruteira que já madurou demais. Vou mostrar pra vocês agora as coisas. Tô subindo pra casa. Eu cheguei em casa pra mostrar pra vocês. Ó, esses abacaxi que eu paguei 99 centavos cada um. E são gordinhos, claro. Eu escolhi os maiores, né? Escolhi os maiores, 99. Não deixei tirar a coroa dele. Por quê? Porque ele vai ficar pra madurar. Porque daqui a pouco, tá chegando as férias em julho. Se Deus quiser, Cris, você vai conseguir vir com as crianças e Jefferson. E aí vai vir a Tapate, vai vir o filho do Tom. Então, já tô abastecendo a casa. Claro que dia de festa, sempre vem gente pra casa. Então, eu já vou dando, já vou comprando as coisas baratas, já vou botando. Esse maracujá aqui eu conseguia 2,99, que maracujá é sempre caro, né? Eu tiro a popinha dele todinha e já boto congelar no potinho. Pra fazer suco. Tá? Comprei esse maracujá 2,99 o quilo. Ah, popinha eu comprei mais barato por 1,49. Mas popinha é uma coisa que a gente compra quase todo dia. Então, isso aqui é claro que cabe, porque a gente chupa bastante popinha. Ó, vou mostrar pra vocês a feira. Ó, eu devo ter gastado em torno aí de 20, 21 reais em tudo isso que vocês estão vendo aqui. Que a primeira compra foi, foi 2,40, que foi o que eu comprei de tomate. Comprei banana verde, que foi 99, que eu tenho banana madura ali, até estragou. Não estragou não, madurou bastante umas bananas ali. Quando madura bem assim, eu tô em coma, eu não gosto da banana d'água muito madura não. Então, eu comprei essa penta de banana prata por 2,99, por 99 centavos. As batatinhas, claro que você tem que ter paciência de cascar, eu tenho. 99 centavos batata. Eu já tenho batata, só comprei mais um pouco pra botar ali pra inteirar. Que batata, todo mundo gosta de batata. Com as sopadinhas, com os pedacinhos de carne, você bota ela cascadinha inteirinha assim com a carne de batata, fica uma delícia. O chuchu não comprei a montoeira, por quê? É mais de 8 anos que come, as crianças não comem chuchu. Tava 79 centavos o quilo do chuchu, meus amores. Ó, comprei 2 chuchus, pra não passar também, pra não ficar passando. É, deixa eu ver aqui. A goiaba eu comprei a 1,49. Esse aqui é o tomate que eu comprei, ó. Tomate tava 2,99 e fui da onde tava mais em conta. Da banca eu fui, escolhi bem, até escolhi uns tomates bonitos, ó. Firmezinho, durinho. Escolhi o mais bonito da banca mais em conta. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A goiaba que foi 1,49, ó. Essa goiaba eu lavo ela toda, gente. Eu lavo essa goiaba, já bato, faço polpa também, igual eu vou fazer com maracujá. Suco natural. Já deixa pra fazer suco natural com a goiaba. A gente tem que ter estratégia na hora da gente fazer as compras pra nossa casa. Não ficar de bobeira, não. Então, cebola não tá muito barato, mas sabe o quanto que eu consegui comprar a cebola? 1,99 o quilo, ó. 1,99 o quilo da cebola. Fui bem nessa parte aqui, vi se tava firmezinha. Boto lá na geladeira porque a gente usa muita cebola. Até a ensalada a gente bota a cebola. A cenoura, por ela virgadinha, às vezes com as perninhas de pendurada, alguma coisa assim, tava 1,99. A normal tá 3 e pouco. Então, essa aqui tá 1,99. Eu comprei um pouco de cenoura. Tanto pra comer ralado, tanto pra fazer uma canja. Ou se você quiser fazer uma maionese, você faz. Não fiz a compra bruta ainda, não. Outra coisa que eu tenho na geladeira que eu não fiz ainda, mas comprei mais um bocadinho. Batata doce. Essa tava grandona, mas tava 99 centavos o quilo. Então, eu comprei uma grandona, sim, uma batata doce. Eu entero também que acho que eu tenho ali. Maçã, que eu falei com vocês. Essa maçã fuja é mó delícia. Ela é molhadinha. Essa maçã aqui, eu achei a 2,99. E maçã aqui não é uma coisa barata também. Comprei. Não comprei bastante coisa? Eu acho que acabou as bolsas. Deixa eu ver. Acabou as bolsas. Ainda comprei esse alho aqui, ó. Que ele vem desboiado. Olha que dentão de alho, gente. Olha que dente de alho bonito. Ele desboiado assim, até mais fácil na hora de você cascar, você fazer suas coisas. Aí, eu vi quase cascado aí dentro. Mas eu pego, vou assim. Quer dizer, se você encher sua geladeira com fruta, com verdura, economizando, você pode comer muito melhor. E eu ainda vou para a compra de mercado ainda. Vocês vão ver eu ir para a compra de mercado. Vou nas misturas primeiro. Vou comprar as misturas para mostrar para vocês como que eu estou me programando já. Para lá para dia 10, que já começa a férias das crianças, dia 15. Só coisa de mato que eu compro na hora. Mas essas coisas aqui, é bom já ter na geladeira. Você fazer a comida do dia a dia. De abóbora madura eu tenho ainda. Eu tenho abóbora madura na geladeira. Tenho inhame na geladeira. E tenho mais um pouco de batata. Doce e batata ingressa. Tem as duas. Então, as coisas que eu tenho lá. Com mais essas coisas aqui. Essa banana verde aqui, eu achei que eu podia ter comprado mais uma peca. Mas vou ver o andamento dela. Como que ela vai madurar. Se ela madurar rápido demais, depois eu vou lá e pego mais umas duas peca dessa banana mais verde. Porque tem banana, essa é prata. Criança gosta de banana prata, né? Mas tem a banana d'água também. O mesmo preço, 99 centavos. Agora eu vou mandar os beijos que eu tô pra mandar pra vocês, que eu não mandei ainda. Meus amores, hoje eu saí aqui. Botei até o ombro na cabeça pra ficar mais madame pra vocês. Mas hoje, sabe hoje de manhã, meus amores? Eu fiquei procurando quando eu falei com vocês. Eu queria mostrar uma coisa diferente. Uma coisa que vocês não estão acostumados a ver todo dia. Fui pra feira. Achei até que eu ia achar coisa mais em conta. Meus amores, é isso aí. A minha feira tá aí. A minha feira tá aí. A feira que eu fiz, né? Dá pra semana. Só compro folhagem e alguma coisa a mais. Esse leite aqui é do meu filho. É, não. Já tem filho. Adotei um filho, meus amores. Não é que eu adotei, né, meus amores? Não é que eu adotei. Aqui no Rio das Ostras, eu fazia na Zumba lá. A gente, no grupo lá, acho menina do grupo lá. Teve uma criança que a mãe teve o filim e perdeu o filim no parto, gente. Então, ficou o recém-nascido. O neném perdeu a mãe. Hã? O neném perdeu a mãe. Eu falei o quê? Ela perdeu o filim no parto. Não, ela não perdeu o filim, não. O filim perdeu a mãe no parto. Então, ficou o bebê recém-nascido e mais duas ou três crianças, Tony. Mais duas. Mais duas crianças. Perdeu. E, gente, para completar, o bebezinho é alérgico ao leite comum. Então, ele só pode tomar esse tipo de leite. Então, eu me propus, né, mês passado, já dei, já coloquei no meu coração, de estar ali. Praticamente, todo mês está dando leite. Esse leite é especial. É um leite especial. Então, todo mundo, né, cada um está ajudando como pode. Igual eu fui lá em Friburgo e depois eu vou mostrar para vocês. Já trouxe um tênizinho em bom estado. Já botei no balde de molho, né, com cloro ali. Vou lavar, bem lavado. Depois que estiver todo limpinho, vou mandar para eles, para eles também. E aproveitei. E esse leite aqui, é esse tipo de leite, ó. É a Pitamil Premium. Então, meu filhinho, qualquer dia desse nós vamos conhecer, tá? Eu não conheço ele ainda. Eu não conheço o bebezinho ainda, mas eu quero conhecer esse bebê. Então, a gente vai conhecer esse bebê. Quero ir lá conhecer essas crianças, esse bebê, tá? Vou mandar os beijos, meus amor. Um beijo para Lilian Mara, de Muriqui, Rio de Janeiro. Dia 23 de junho, ela fez aniversário. Feliz aniversário, minha flor. Deus te abençoa. Para Sandra Souza, do Rio Preto, São Paulo, interior. Para Ana Paula, também um beijo. Para Carla de Campo Grande, Rio de Janeiro. Para Lonice do Carmo, de Laranjal, São Gonçalo. Ela vai fazer aniversário agora, dia 4 de julho, tá? Ela vai fazer dia 4 de julho. Ela recebeu uma benção grande de Deus. Foi curada de um câncer. Ela é de Curaíba. Não é de Curaíba, não. Eu coloquei aqui, tá falando errado. Ela foi curada. Não, ela foi curada. Só que estava um traço aqui do Jota, aqui em cima. Eu pensei que era Curaíba. Mas ela foi curada, meus amor. Deus, eu curou ela. Graças a Deus. E a... A Andréia Medas, fez aniversário também, de São José do Vale, Rio Preto. Ivo Anildes e Aneta Maísa, de Caxias do Maranhão. Para Maria Rosa, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Para Isabel Cristina Centurião Pinheiro, de Diadema, São Paulo. Para Cláudia de Itajaí, Santa Catarina. E logo eu mando o restante dos beijos, tá, meus amor? Para não ficar um monte de beijo no vídeo. Logo eu mando mais beijo para vocês. Mesmo o vídeo saindo tarde, logo a gente tem a nossa live, tá, meus amor? Mesmo que ela atrasa um bocadinho, nós estamos juntos logo. Ó, Deus abençoe, bom dia. Ah, fui dar uma volta para esparecer um pouco, um pouco no lugar, num releixo, assim, com bastante mato, lá pra dentro. Fui passear, tá? Beijo, meus amor, até já. Ah, dali a pouco nós estamos juntos.